Poucas escolas participaram agora à tarde no trapixão do desfile em comemoração aos 176 anos de emancipação política de Alagoas. Ao contrário de anos passados, o desfile para comemorar a emancipação política de Alagoas não teve muitas atrações. Apenas quatro escolas desfilaram. A festa ficou por conta das 15 bandas de fanfarras, dos cadetes da polícia militar e da Secretaria do Trabalho e Ação Social que homenageou o folclore e o artesanato alagoano. São 176 anos de independência, um marco na história cívica e política do Estado. O trapixão ficou lotado, mas são poucos alagoanos que sabem o porquê desta data. O sentimento de civismo faz parte do passado. Você sabe por que Alagoas se emancipou em Pernambuco? Não. Você não conhece a história de Alagoas? Não. Sabe a que data ela foi emancipada? Não. Alagoas se emancipou através do decreto assinado por Dom João VI em 16 de setembro de 1817. Um dos movimentos que marcou este fato foi a Revolução Pernambucana, que representava a vontade dos nordestinos que se desligarem de Portugal. A partir desta data, Alagoas deixou de ser com marca dependente de Pernambuco para ser capitania. E teve como primeiro governador Sebastião de Melo Povas. Da cabine de honra, autoridades do Estado assistiram de pé aos desfiles. Para o governador Geraldo Bulhões, hoje significa a bravura do verdadeiro alagoano. Essa festa é um brinde Alagoas. Essa festa fala da grandeza do nosso povo. O secretário de Educação admite que a greve dos professores prejudicou a festa de aniversário de Alagoas. Mas disse que o problema será contornado. Temos uma reunião amanhã com as coordenadoras de ensino, com a nossa equipe interna da secretaria e vamos acenar para que na próxima segunda-feira, ou no máximo terça, nós possamos sentar com o sindicato, com o Sinteal e ver como é que a gente pode superar esse problema, esse impasse que está existindo. Uma boa noite.